Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E é isso galera, eu vim resolver uns problemas aqui no bairro chamado Estreito E aí tem a beira-mar continental que vai até a famosa ponte Ercílio Luz aqui de Santa Catarina E eu tava com a câmera e o patins no carro e falei Mano, olha esse fim de tarde lindo demais, olha esse pôr do sol Por que eu não mostro esse caminho lindo pra galera, olha só Por que eu não mostro esse caminho lindo pra galera E me exercito, patino um pouco, tô voltando de uma contusão de street E cara, patinar é o melhor aeróbico que tem, tá ligado? A gente só perde pra natação, né? Porque a natação não tem impacto no joelho nenhum, né? Zero impacto E aí, o que eu vou fazer? Eu vou patinando aqui pela ciclovia Até a ponte Ercílio Luz Pra voltar de lá Onde eu deixei meu carro, né? Eu fui resolver uma parada pessoal Eu vou voltar Por dentro do bairro, assim ó Urbanão mesmo, assim ó Desviando dos carros No flow, no flow E lembre-se Pra isso, sempre usar Capacete É o mínimo Pra urban desse nível Usar capacete E claro Já não se esqueça Pensou em patins? Goroller.com.br Ou pode chamar a gente No WhatsApp Pra gente encontrar O patins Ideal pra você Então é isso, olha só Não sei se vocês conseguem ver Porque tá difícil aí Lá do outro lado É a beira-mar Norte do continente Cara, lá tem um pôr do sol Sensacional também E aqui É a beira-mar continental Então vamos aqui Remar Até a ponte Segue aí no vídeo Já deixa seu like Se você é novo no canal Se inscreva Coisa mais linda Olha como fila NRK Com essas rodas Original Nem a Hyper Mas é Compatível com a Hyper Flui, cara É muito naipe Isso é louco É bem pertinho Eu acho que dá uns Dois quilômetros De onde eu tava Até a ponte É bem suave Chegando Chegando na ponte A ponte A ponte que já faz Uns 15 anos Que tá sendo reformada Meu Deus O dinheiro que já gastou Nessa ponte Ela vai ter construído Umas três Mas ela é muito bonita Cheguemos Cheguemos na ponte Mano Patins urbanos Assim, ó Quando você Pega E interage com a cidade Com o teu patins Com o teu rolê É sensacional Mano, olha a ponte, cara Muito Muito style Pena que eu tô só de GoPro, né Se não fazia Mais takes pra vocês Olha Muito irado, cara Diz a lenda Que logo, logo Vai tá Disponível aí pra carro, cara Diz a lenda E é isso E é isso Agora, ó Vim até a ponte Mostrei a ponte pra vocês Vocês podem dar um Google aí, né Google ponte Ercílio Luz Olha, muito bonita, cara Muito bonita Dá um Google E conhecer As fotos Cara Se vocês virem pra Florianópolis Traz o patins Vale Muito a pena Vale a pena Mesmo E Agora a gente vai pra aquela hora Da verdade, né A hora do urban Eu vou voltar esses Dois quilômetros De Urban total Pela cidade Assim, ó Urbano mesmo Assim, ó Não uma ciclovia Em um lugar tão agradável De se olhar Como é a beira-mar continental Né Vamos agora Carro Obstáculo Pessoas E é Praticamente Cinco e meia Já tá tudo lotado Mas Vamos que vamos, né E é isso, galera Não se esqueçam Pra esse nível de urbano Ainda mais Nesse horário Que tá todo mundo saindo do trabalho Pratique bastante A patinação Aqui no canal Tem várias dicas De princípios básicos Da patinação Entre outras coisas Que é Importantíssimo Você Assistir E é isso Vamos que vamos, galera Agora o bicho vai pegar Uma das avenidas Aqui em geral Do estreito Mais movimentada Vamos que vamos O asfalto é muito O asfalto é muito bom O asfalto é muito bom Abastáculos naturais 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 Abastáculos naturais